Tá pensando que eu tenho medo de arma, rapaz? Tá pensando? Tá? Não tenho medo de arma, não, rapaz. Vem cá! Você vai ter tua vingança, pai. Eu juro por Deus! Já aconteceu, Renato. Eu fui aprovada, eu tirei em segundo lugar, agora só falta sair a nomeação. Mas eu vou impedir que você seja nomeada. Não vai não, Renato. Sabe por quê? Porque se você fizer qualquer manobra, qualquer jogada, eu me separo de você. E é bom você se conformar, porque eu vou ser, sim, uma delegada de polícia. Os alemões! Agora vamos conversar sério. A gente teve o quê? Nosso primeiro capítulo hoje? Combina um horário com a Joana, porque aí eu posso te explicar por que eu tô respondendo esse processo por crime de morte e como eu acabei nessa cadeira de rodas. E como eu acabei nessa cadeira de rodas. Até o próximo dia. Obrigada. Essa, escritor, os primeiros tempos foram muito difíceis. Mas diante do que tava por vir... Mas tá certo. Não vamos colocar o carro diante dos bois, né? Comecemos do início. A minha nomeação pra delegada deu muito o que falar. Mobilizou a imprensa. Não, de jeito nenhum. A dona Catarina não vai falar com a imprensa hoje. Meu senhor, por favor, não insista. Obrigada, boa tarde. Ai, meu Deus do céu, mas que insistência. Isso chega a que ser, é grosseria, né? Ai, Catarina, mas você também provocou um escândalo, né? Queria o quê? O que é que você tava esperando? A imprensa gosta dessas coisinhas mesmo, sabe? A dama que viu cana, a patricinha que acordou de manhã, saiu do golfe clube e resolveu ser delegada. Para. Para. Dona Catarina, sem querer incomodar, eu sei que daqui pra frente a senhora vai precisar de outro motorista. Mas por que isso agora, seu Isaac? A senhora tem que ter um motorista jovem, um motorista que possa defender a senhora. Se tivesse alguém preparado, seu pai não teria morrido daquele jeito. O senhor vai continuar a trabalhar comigo, seu Isaac? A não ser que o senhor não queira trabalhar. O senhor quer ir embora, seu Isaac? Não, 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 não é isso. Olha só, vou deixar uma coisa bem clara. Minha vida não vai mudar em nada. E eu posso me defender sozinha. Se eu não puder, esse é problema meu de mais ninguém aqui dentro. Ele provocou articulações políticas que só muito mais tarde eu vim tomar conhecimento. Olha, você me desculpa, Renato. Mas o que você está me pedindo não faz o menor sentido. A menos que você queira ferrar com a sua mulher. Deputado, eu preciso fazer com que a minha mulher desista dessa maluquice. E acredite, eu não tenho outra alternativa. Você está se arriscando muito, Renato. Pode ser, quem sabe. Agora, eu jamais pediria um favor dessa ordem se não fosse absolutamente necessário. Eu preciso fazer com que a Catarina saia dessa roubada. Ela teve um choque muito grande com a morte do pai. Muito grande. E infelizmente não se recuperou. E o remédio ao seu ver é o novo choque. Tá bem. O chefe de polícia é meu amigo e me deve alguns favores. Eu vou falar com ele. Você tem certeza que você quer que ele nomeie a sua mulher para aquela delegacia? Para aquela delegacia. Absoluta certeza. Doutora Catarina, por favor, uma palavra para a imprensa. Por favor, o que a senhora tem a dizer para a imprensa? Só uma palavrinha para a imprensa, por favor. Deparação, por favor. O que a senhora quer dizer? Com licença. O rapaz, ela não vai falar com você. Ele diz isso? Vamos, seu Isaac. Mas então, como é que foi a sua aposta? Foi um tumulto. O governador fez um discurso ridículo. E é claro que ele quis tirar uma foto do meu lado, né? Eu sabia. Eu sabia que ele ia faturar politicamente em cima de você. Enfim, foi bom não ter ido, porque eu podia acabar perdendo a cabeça e ia ser chato. Mas felizmente essa chatice acabou, né, meu amor? Agora, só volto a saber qual delegacia você é designada. O delegado Berlusco Dias foi assassinado a tiros na linha vermelha. Segundo testemunhas, ele foi fechado e lançado contra a mureta de proteção. Em seguida, vários homens armados dispararam dezenas de tiros contra o carro. O delegado estava na companhia de seu auxiliar, Haroldo Estefânio, que sobreviveu e foi internado em estado grave no hospital. Essa barbaridade que você acabou de assistir aconteceu há mais ou menos um mês. E esse sujeito que entrou no radecão com o corpo cheio de furo, de bala de fuzil, era o delegado titular da delegacia para a qual você foi designada. Mas calma, que não é só isso. O confronto entre facções rivais de traficantes no Morro da Alvorada durou dois dias, deixando um saldo de oito mortos, vários feridos e muita insegurança e medo entre os moradores. Por favor, por favor, senhora. O senhor é moradadora aqui? É, minha filha, dá mais de 20 anos. E como é que a senhora vê tudo o que está acontecendo aqui? Isso daqui está a maior confusão, viu? É, uma coisa louca. E quem sofre mais? Quem sofre mais é o morador, né? Eu, por exemplo, estou desde ontem fora de casa. Mas fazer o quê? Subir para levar bala? Mas eu não vejo muita diferença para qualquer outro lugar. O Rio de Janeiro está todo assim. É verdade. Você tem toda a razão. Eu concordo plenamente com você. Só que lá é muito pior. Porque na favela da Alvorada nem urubu voa por cima. Uma, eu tive a paciência de recolher todas essas reportagens para te provar por A mais B que você está entrando numa roubada. Você é tudo que eu tenho na minha vida. Eu amo você. Você sabe disso. Portanto, se você não fizer por você, faz por mim. Desiste. Joana, dá um tempo. Licença. Eu tenho certeza que se teu pai estivesse vivo, ele estaria aqui agora, nesse instante, tentando te convencer a desistir dessa loucura. Ah, Renato. Será que você não percebe que pela primeira vez eu vou dar sentido na minha vida? Mas não fala bobagem. Você é uma mulher talentosa, uma escultora conceituada. Mentira! Eu vejo a cara das pessoas nas minhas exposições. Elas dizem coisas amáveis, mas está na cara que ninguém gosta. Eu não gosto. Chega. Chega. Chega de me enganar. Eu passei cinco anos na faculdade de Direito e eu achava que aquilo era o tempo perdido. Mas não. Agora eu vou dar sequência para aquilo. Eu vou te dizer uma coisa que eu jamais pensei que te diria um dia. Se você insistir em se tornar delegada de polícia, eu me separo de você. Portanto, a partir de agora, o futuro do nosso casamento está nas suas mãos. Olha, Catarina, eu quero deixar claro que eu concordo com ele. O que você está fazendo é, sim, uma loucura. Mas eu aposto que ele não se separa de você. Mas por que você tem tanta certeza? Em primeiro lugar, porque ele é apaixonado por você. E depois... Ai, sei lá, melhor ficar com a boca fechada. Que palhaçada é essa, Juna? Agora você fala. Catarina, tudo o que o doutor Renato é, ele deve a você. Esse casamento foi o melhor negócio que ele fez na vida. Nem pelo dinheiro, não. Pelo nome. Foi o teu nome que encheu a bala dele. Juna, às vezes eu me arrependo de ter te dado tanta confiança, sabia? Você perdeu a noção do seu lugar aqui nessa casa. Tá bom, senha. Pediu pra falar, falei. Se a senhora quiser voltar pra casa, Não? Não, 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 não. Fica aí. É, ela, diz tudo bem. Vem, vira, vem. Vem, vira, vem. Doutora Catarina, doutora Catarina, o que a senhora quer declarar nesse momento que vai assumir a delegacia? Eu caminhava dura, sem olhar pros lados, com medo que percebessem, o medo que me gelava o coração e fazia minhas mãos tremerem sem controle. As palavras negativas do meu marido ecoavam na cabeça, E eu talvez tenha me arrependido. Mas eu fui em frente. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 E o inspetor que senta ali na mesa do fundo, qual o nome dele e por que ele não veio? É Leandro, doutora. O nome dele é Leandro. Ele não tinha que vir mesmo. Ele está respondendo inquérito na corrigedoria. Ele foi encostado aqui na delegacia. Não precisa chamar, não. Eu quero falar com todo mundo. Dona Margarida, por favor, chama o inspetor Leandro. Pois não, doutora. Com licença. Bom, eu vou pegar um cafezinho. Traz um pra mim? Obrigado. O que eu pude constatar é que a investigação mais importante dessa delegacia não avançou praticamente em nada. Eu estou me referindo ao assassinato do doutor Perlusco, meu antecessor. Quem é o inspetor Romero? Sou eu, doutora. O senhor é responsável pelo caso. O que está acontecendo? Eu posso explicar. É que a gente está com um monte de problemas aqui na delegacia. Os laudos da perícia não chegaram, não sei por quê. O senhor não averigou? A gente não responde. O que eu posso fazer? É isso que eu perguntei. O que o senhor fez? Doutora, eu sei quem matou o delegado de Perlusco. Eu não preciso fazer nenhuma investigação. Então quem foi? Os traficantes saíram da Alvorada. Tinha um ódio mortal dele. A imprensa levanta a hipótese que tenha sido as milícias, porque ele andava investigando esses grupos. Fofoca da imprensa, doutora. Pura fofoca da imprensa. O inquérito que ele tinha aberto para investigar a milícia praticamente não avançou em nada, né? Alguém tem alguma informação? Seja como for, senhoras, eu quero deixar bem claro que identificar e capturar o assassino do Dr. Perlusco é prioridade dessa delegacia. Esses criminosos não vão ficar impunes. Delegada, posso dar uma palavra em particular com a senhora? Por favor. Só para ter a senhora tomar cuidado com esse inspetor Leandro. Isso é bandido infiltrado na polícia. Por que você está dizendo isso, inspetor? Acostar o marginal aqui para se livrar dele. Ninguém quer o elemento por perto. Eu ainda não tive tempo de examinar o prontuário dele. Do que ele é acusado? Vários crimes. Matar dois suspeitos a queimar roupa. Tráfico de entorpecentes. Acha pouco? Ainda tem pedofilia. A delegada que se cuide, viu? Aqui a senhora está cercada de cobras venenosas. Com licença. Até quando eu vou ter que ficar presa aqui dentro dessa casa? Quem foi que disse que tu está presa? Romero só pediu para tu não sair para o teu próprio bem. Eu sei muito bem o que é bom para mim. Não precisa meu irmão se meter. Eu não aguento mais. Tenha paciência, minha filha. Paciência, mãe. Paciência. Nem telefonar eu posso. Olha isso aqui. A única amiga que eu tinha sumiu. O que que teu marido fez com a Josefa, hein? Matou? Igual ele matou aquela família todinha lá em Campos. Foi isso? Não matou ninguém. Não fala besteira. A Josefa que deve ter se mandado por aí com algum homem ou sei lá o quê. O meu marido é que não tem nada a ver com isso. Tenho certeza. Tu não pode acusar teu irmão assim, Olímpia. Tenha paciência. Pelo amor de Deus. Já não chega essa desgraça toda. Minha família está destruída. Teu pai está morto. Teu irmão está morando fora daqui. Nós aqui sozinhas dentro dessa casa. O Romero só pediu transferência para ir caçar o Nando, mãe. Vingança. Só vai trazer mais sofrimento. Sei, mas o que é que eu posso fazer? Ai, meu Deus, eu não suporto mais isso. Todo dia agora. Todos esses mandados de prisão são dos elementos que atuam na favela do Alvorada, doutora. Esse aqui, ó. É o tchau meleca. Traficante perigoso. Esse aqui é a lacraia. O apelido já diz quem é a mulherzinha. E quem é esse Nandinho da bazuca que dizem que é o novo chefe do morro? Desse a polícia ainda não tem foto, doutora. Na verdade, ninguém sabe direito quem é o vagabundo. Ou o verdadeiro nome dele, nada. Ele ficou famoso até alguns meses depois que ele matou o Anderson e tomou a boca. A gente não sabe se é o bandido manjado que trocou de nome ou se é um traficante menor que se destacou. Então é por isso que o juiz não liberou o mandato. Porque a gente precisa, pelo menos, das características físicas dele, né? Parece que o marginal usa uma bazuca. Arma privativa das Forças Armadas, pra senhora ver a periculosidade do elemento. Eu tenho pra mim que foi ele que mandou matar o delegado Berlusco, pra botar medo na polícia. A gente tem que buscar esse pilantra, doutora. O doutor Berlusco foi frouxo nesse caso. Ele se preocupava mais com a milícia do que com os bandidos. Acabou com a boca cheia de formiga. Inspetor. Você acha que a gente tem condição de ir pra favela, cumprir esses mandados e tentar prender esse Nandinho? Nós estamos aqui pra isso, doutora. Mas vai precisar ser uma operação das grandes. Com a ajuda de outras delegacias. E a senhora vai ter que botar a banca com os homens da secretaria, convencer eles a dar apoio. Porque aí sim, a gente vai começar a investigar de verdade o assassinato do doutor Berlusco. Inspetor, nós vamos cumprir esses mandados. A senhora vai ter que botar a banca com os homens da secretaria. A senhora vai ter que botar a banca com os homens da secretaria. Já é, cobertor. Manda eu chamar o patrão rápido. Já é, já é. Vai, patrão, eu te errou. O bagulho tá doido, hein? O que tá rolando? Os canas tão subindo aí. E aí, qual vai ser, patrão? Não dá ninguém fazer nada até o das ordens. Satisfeita, companheira? Era o que você queria. Vamos botar o olho nesse tal dinadinho da basurca pra ver se é ele mesmo marginal que eu tô procurando faz tempo. O que tá pegando aí, hein? Ai, patrão, os homens tão subindo. Tão onde? Tão subindo, não bateram pra mim ainda não. Tão vendo de butuca. Como não bateram? Vamos ver quais deles primeiro. Ai, ninguém atira, hein? Segura o dedo, ninguém atira, hein? Segura o dedo aí, cambada. O lance com a milícia tá certo, não é? Tudo certo. Os homens tão preparados. É o que a coisa vai fazer. Vai esquentar, a chapa vai esquentar, mamãe. Bota quentinho. Vai! Bora! 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 Apagar, aceitar que a minha culpa não vai adiantar, não dá pra perdoar. Quem tá falando? Como é que é? Aham. Não, não. Não, tô ligado. Peraí, explica esse parado direito. Ah. Tá. Deixa comigo. Qual que é o nosso acerto? Então pode ficar tranquilo, tá? Valeu. Tô saindo, mãe. Tá maluco, menino? Não ouviu os rojão estourando? Ah, tem que ir isso aí fora, hein? Tem que ir agora, mãe. Vão arrumando uma casa de caboclo pra nós. Alacraia, bate o rádio. Tá sem sinal, patrão. Estão vindo de butuca, minha irmã. Abaixa, tô no beco 10. Tô no beco 10. Abaixa, abaixa. Fala. Fala, mulher. Onde é que o ladinho da bazuca tá malucado? Eu não sei, cara. Onde é que ele tá malucado, rapaz? Eu não sei, cara. Eu tô falando sério. Nunca ninguém sabe nada dessa verdade. Dá duro nesse moleque aqui. Eu tô falando sério. Não, eu não tô com nada. Eu tô falando sério. Não, não. O que é que você tá escondendo? É sério, eu não tô com nada. Eu tô falando que eu tô acelada, cara. Desgraçado! Não, não! Desgraçado! Seu ferro é desgraçado. Seu ferro é desgraçado! Qual foi, patrão? Não era pra segurar o dedo? Mandei de ideia. Mete bala! Mete bala! Senta o dedo! A tarefa que me deram foi organizar o arquivo morto. E tem prazo pra terminar? Sendo um arquivo morto, o prazo pode ser toda a eternidade. O homem falou que essa parada daí é armadilha. Tem que recuar agora. Quem bateu isso? Um cana. Um cana, meu parceiro, que me bate o bagulho todo. O papo é reto. Eu não tô entendendo essa parada. Eles querem que tu ataque, pra depois mandar as polícia pra cá, pra ocupar a favela. Rapaz, daí a milícia se instalar. Tá ligado? Tem que recuar. E se intocar, bora. Inspetor, os vagabundos pararam de atirar. Acho que estão retirando ele. O que a gente faz? Com licença, doutora. O inspetor Romero tá no rádio. Precisa falar com a senhora com urgência. A senhora pode atender, por favor? Vou atender. Eu devo sair? Não, o senhor senta porque a gente ainda não terminou. Com licença. Pode falar, inspetor. Doutora, a chapa tá sentada aqui no morro. Tá sentando. Os vagabundos estão reagindo violentamente. Nossa, a gente não vai aguentar pressão, não, hein? Mesmo com esse contingente enorme que o senhor dispõe, o senhor acha mesmo necessário pedir a invasão da polícia militar? Tem que mandar, doutora. Só com a polícia militar que a gente vai conseguir. Se o senhor acha mesmo necessário, eu vou me comunicar com a secretaria. Dona Margarida, por favor, entre em contato com a secretaria de segurança. Obrigada. O que é, inspetor? Tá achando graça de quê? Tenho os meus motivos, mas é melhor ficar na minha. O que é ficar na minha? Se o senhor tem alguma colocação, faça. A senhora pode não gostar de ouvir. Agora o senhor tá sendo insolente. Sai daqui. Essa ação na favela tem outros objetivos, não é nada do que lhe disseram. A senhora tá completamente por fora, doutora, com licença. Não. Espera. O senhor tá sugerindo que eu tô sendo enganada? Eu só tô alertando pra senhora ter cuidado. Em nenhum de cobras é bom se precaver. É a segunda vez que eu ouço essa frase aqui dentro. Só que a primeira se referiu ao senhor. A senhora vai ter que decidir qual das cobras é a mais venenosa. Então explica por que eu tô sendo enganada. A senhora vai ter que decidir qual das cobras é a mais venenosa. Digamos que eu ouvi um passarinho falando com outro. Que essa invasão da polícia militar é pra deixar o terreno aberto pra milícia. Isso é um absurdo. É, deve ser. A senhora sabe, né? Passarinho só diz besteira. Para de ironias. O senhor tá sugerindo o quê? Que o inspetor Romero exagerou? Que não há resistência nenhuma na favela? Pra ter certeza, eu vou ter que subir o morro pra conferir. Eu vou conferir, o senhor vai comigo. Não, doutora. Eu não posso fazer nada fora da delegacia. Tô sob investigação da corrigidoria, né? Sabe como é que é. Assassino. Pedófilo. Outro agente pode lhe acompanhar. Com licença. O doutor tá se arriscando muito, hein? Cuidado. Gente honesta não tem vida longa por aqui. O doutor tá se arriscando muito, hein? 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 O que que é isso, setor? Não tô vendo nenhum tiroteio. Vou vir aqui com o pessoal. Vamos lá. Para fora, para fora, para fora. Fora, fora, fora. No chão. Sai, sai, sai. Fora, sai. Peraí, abriu, abriu. Peraí. Espetor, acabei de receber um rádio da delegacia, a doutora Catarina está vindo para cá. A doutora? Está de fora. É sério, a ordem é manter a posição até ela chegar. Aquela patristinha, namorada. Disseram que só teve um tiroteio rápido lá para cima e mais nada. Prenderam dois ou três suspeitos. Por onde sobe? Por ali. Então vem comigo, Espetor, que a gente vai subir. Agora só me faltava essa. A madame no morro. Tomou a revite no meio dos cornos e depois a broca veio para cima da gente. É, a madame está vindo aí. Oh, doutora. Oh, doutora. Espetor. Posso saber por que eu não estou vendo nenhuma resistência aqui? Pois é, doutora. Os vagabundos sentiram a nossa disposição para a luta e recuaram. Mas está tudo aí malocado pelos cantos. A senhora não devia ter vindo, não. É muito perigoso. Eu pedi para mandar polícia militar, não foi à toa. E algum dos mandatos foi cumprido? A gente prendeu três suspeitos. Mas aquele dos mandatos a gente só conseguiu pegar um. Em compensação a gente aprendeu o farto material, não é não, Orlando? Foi. Foi sim. E onde é que está? Na quadra foi encontrado o farto material. Na quadra? Então me leva lá que eu quero ver. Claro, sim, senhora. E aí, doutora. A fortaleza mesmo do tráfico a gente ainda não encontrou, não. Os traficantes têm experiência de se esconder. Olha só essas fotos que eu encontrei. Um baile que teve aqui na quadra. A moça ali acabou de me dizer que esse cara aqui é o Nandinho da Bazuca. Meu Deus, é ele. Pode sair. Os homens já foram? Vazaram. Tem um outro lá no pé do morro, mas já tá sem perigo já. Ainda bem. Não aguentava mais ficar nesse buraco. Bora, cachorrada. Tá liberado. Fecha aí. Vai. Bora. Bora. Tudo pra cá. Capião. Tomar uma cana pra relaxar, né? Fica pro outro dia. Agora vou lá na favela do cabeção. Você vai... levar o levo pro pessoal da denice? Vou rever os amigos. Alô, inspetor. Como é que vão as coisas por aí, Almeida? A tropa tá muito decepcionada. Passamos o dia inteiro na expectativa e nada. Pois é, por isso que eu vim conversar com vocês aí. Seu Cícero, tá onde? Tá lá, lá longe. Vamos até lá, então. Vamos lá? Aqui todo mundo sabe que se dependesse da gente, a favela da Alvorada tinha caído hoje. Mas não deu. Então o jeito é desmobilizar. Vai cada um pra sua casa. Mas a hora vai chegar. E quando a hora chegar, eu quero todo mundo pronto. A gente tem que resolver esse assunto de uma vez por todas. Podem. Vão em paz. Boa noite, rapaziada. Boa noite. Temos vizida, seu Cícero. Opa. Romero. Eu sei que eu tô te devendo uma explicação, seu Cícero. Vamos sentar. Vamos conversar. Vai, uma pinga? Ô, pra sempre ficar bem, né? Vai também, Almeida? Não, agora não, seu Cícero. Eu vou aproveitar pra destrinchar aquela historinha do garotão que pegou a filha do seu Armando. Ah, tá certo. Vai lá. Precisa resolver esse assunto ainda hoje. Vai lá. Vai, deixa comigo. Espetor, não leva mal? Tá tranquilo. E aí, meu rapaz? Que diabo foi que aconteceu na Alvorada? Eu subi o morro da Alvorada hoje. Tá explicado. Você ter conseguido sair daquele lugar articulando palavras é praticamente um milagre. Eu não vou falar mais nisso, ok? Eu não vou falar mesmo. Pelo menos não hoje. Essa história de ficar subindo morro atrás de bandido, só de pensar... Não. Renato, então não pensa. Não pensa. Por que você não me leva pra jantar fora? Hum? Num lugar bem elegante. Hein? Bem bonito. Gostoso. Hum? Até que enfim, você teve um pouco de bom senso. Não tive. Teve. Eu vou me trocar. Catarina, vocês vão jantar em casa hoje? Não, eu vou sair pra jantar com o Renato e você vai comigo. Eu? É. E por que isso agora? Ah, Joana, porque ele vai ficar perguntando como é que foi meu dia e eu não quero falar sobre isso não hoje. Aí com você lá, pelo menos a gente desvia o assunto, né? Catarina, você sabe que o doutor Renato não vai gostar nada, nada. Eu sei. Mas eu não acho que ele vai deixar de ir pra sua casa. Eu vi bem a cara do vagabundo, seu Cícero. É ele. O tal do Nandinho da Bazuca é o filho da mãe do meu ex-cunhado. Mas isso é muito bom. Quer dizer que valeu a pena a gente ter te ajudado a se transferir pra cá. Mano, se valeu. Pera que eu não consegui pegar o safado. E tu sabe por que eu não peguei? Por causa de algum X9. Eu tenho certeza que tem algum traidor entre nós, seu Cícero. Alguém bateu pros vagabundos no nosso plano. Romero. É ponto de honra pra milícia tomar o Alvorada. Tu só tem que pegar esse vagabundo aí desse X9. Eu vou pegar. Tu sabe também que quando a milícia estiver lá no Alvorada, a tua vida vai ficar muito boa. Pode deixar comigo. Só de matar o Nando já vai me fazer muito feliz. Vai ter muito mais. Pode confiar em mim. Já seguramos o Juca, seu Cícero. Opa! O que é que tá pegando aí? Maconheirozinho safado, sem vergonha. Comeu a filha do morador. Menino de menor, não tem nem 14 anos. Pois é, a mãe tá indo lá fazer o julgamento dele. Não acho bom não, seu Cícero. Por quê? Por que que o moleque falou? Confessou que comiu a menina, mas garantiu que ela não era mais virgem. Mas o pai garante que é, né? Só que todo mundo sabe que a menina é uma tremenda na galinha. Pois é. E aí? Vamos pôr o seu Armando a um mico desse na frente de todo mundo? Acho melhor a gente resolver essa parada na encolha. É, acho que tu tem razão. Vamos lá logo resolver esse assunto. Vem com a gente, Romero. Eu juro pro senhor, seu Cícero. Eu nem tava afim, mas ela queria me dar de qualquer jeito. Sabe como é? Eu sou homem. Tu sabe quantos anos a menina tem? Treze? Tu sabe também que a gente tá de olho em ti já faz algum tempo. A gente te pegou queimando o fumo na comunidade pelo menos duas vezes. Tu tá lembrado? Eu parei de fumar, seu Cícero. Ah, foi. Tá bom. Aí tu resolveu comer as filhas dos moradores. Não fui eu que tirei o cabaço dela, não. Eu juro pro senhor. Pergunta pra ela. Tu acha que nós vamos perguntar isso na frente da família da garota, o animal? Vamos acabar logo com isso. Eu não quero morrer. Eu não quero morrer. Eu não quero morrer. Pelo amor de Deus. Eu não quero morrer. Pelo amor de Deus. Atua aí, ô vacilão. Escuta aqui, ô moleque. Isso aqui é um recado pra todo mundo entender que a bagunça no Morro do Cabeção acabou. Acabou. Deixa comigo. Com licença, doutora. É o corpo de um jovem, aparentemente atingido por um disparo aqui na nuca. E onde é que ele foi encontrado? Ele foi encontrado na estrada do Vicudo. Fica nas proximidades da favela do Cabeção. Nossa. Meu Deus, moleque. Não tenha dó, não, doutora. Você está deitado aí porque alguma coisa fez. Como é que é? Espetor, como é que você pode falar assim? Moleque foi assassinado friamente. O senhor tem ideia de quem fez isso? Suposição, doutora. Suposição. Deve ter mexido com alguém que não devia. Mas isso é a minha pouca experiência que diz. Agora, saber mesmo, não sei de nada, não. Esse lugar aqui, doutora, é ponto de desova. Valtimeia parece um difunto por aqui. Mas quem comete esses crimes? Uns dizem que são os traficantes, outros dizem que são os milicianos. Mas quem vai saber? A gente tem que saber, porque somos pagos para isso. Doutora. Se conseguimos saber a identidade do presunto, já está de bom tamanho. A senhora vai ver. Vai sair o resultado da verência. Os assassinos. Não deixem disso. Que história doida, hein, Nando? Quer dizer que esse tal de Romero aí está na tua cola esse tempo todo, cara. Senti um frio na espinha quando veio aquele maldito aqui. Certeza que ele está aqui para me matar. Não vai sossegar enquanto não me vê com a boca cheia de formiga. Só tem um jeito de eu parar aquele desgraçado. Meteu uma azeitona no meio do crânio dele. Tranquilidade, patrão. Mais cedo ou mais tarde nós pega ele. Aquele é carne de pescoço. Tem que mandar aquele desgraçado para o inferno. Poder ter minha mulher e minha filha de volta. Fé em Deus, patrão. Dá aquele desgraçado para o inferno. Poder viver em paz. Apontar fogo. Não dá mais pra voltar. Apressar. Não tem nenhum vestígio, história pra contar. Ação para apontar. Preparar. Apontar. E aí, Sueli. Quem mandou você falar o meu nome? É mal aí. Desculpa. Livrei a cara de vocês de novo, hein, vagabundo? Me fala. Tu tirou nós da mão roubada. Se não fosse o... Se o antitávio é ferrado. Não tem ideia. O plano era PM invadir e quando você saísse, enfrentasse a milícia. Não ia sobrar nem cheiro de churrasquinhos vagabundo morto. O patrão mandou agradecer muito o senhor. Tô emocionado. Vamos ver se a recompensa valeu o favor. Aqui, ó. Tá na mão. Tem outra aqui. Tem outra aqui. Pra fazer a mala, hein. Aí, o patrão novo é gente fina, viu? Não é de vacilar, não. O senhor vai se dar muito bem com ele. Você já viu o vagabundo de seu gente fina? Trata o seguinte. Avisa ele. Comigo. Meijou fora do penico. Um abraço. Obrigada, Cezay. Até logo mais. Foram assim os meus primeiros dias como delegada de polícia. Reencontrei o homem que tinha matado meu pai. E pra enfrentá-lo, precisava descobrir quais eram as cobras venenosas da minha delegacia. Contam mais? Procurei não alterar minha rotina. Sempre fui uma mulher de sociedade. Não seria por causa de alguns olhares de esguelha que eu deixaria de frequentar as rodas elegantes. Minhas amigas e as amigas das minhas amigas tiveram uma certa dificuldade em aceitar meu novo modo de ser. Digamos assim. E para não ficar isolada nos eventos sociais, tive de me valer de um argumento um tanto forte pra mostrar que afinal eu continuava a mesma Catarina Laclau de sempre. E para não ficar isolada nos eventos sociais, eu tenho que se espalhar. Se espalhar pra onde? Vamos tomar humor aí do lado. Favela do Cabeção? Aqui está o mandado de prisão do senhor Nandinho da Bazuca. Tu vai servir de exemplo a toda a comunidade. Eu não vou fazer isso. Bora, leva pra cima. Bora, vacio. Não faz isso. Não deixa nenhum vestígio. Muito cuidado, do cara. Muito cuidado. Qualquer movimento é um falso pra gerar uma tragédia.